Estilo Fogo, Jutsu Bola de Fogo! Tchá! Aí Naruto, seu idiota! O Sasuke é tão lindo! Mas eu gosto de você, Naruto! Naruto Shippuden Ultimate Ninja! Storm 4! Não percam! Aqui é o Wolverine falando. Tô uma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? Oi, Socorro! Goku, cadê você? Me ajuda com seu Camila-Mila! Calma, Cebolinha! Vamos acabar com essa gorducha agora! Comigo! Ca-me-ha-me-ha-ha- Cadê a gorducha? O quê? Você deve estar brincando! Vou lhe dar o ca-me-ra-me-ra! Dez risos aumentados! Não, dez risos aumentado não! Estou com a promoção do supermercado, você não pode aumentar nada aqui, rapaz! Não contavam com minha astúcia! Olá, Edesio! Isso é eu, Mario! You're the best! Number one! Have fun! Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Vem, seu maldito inseto! Seu poder é mais de oito mil! Irmã, eu vou te pegar, Irmã! Quando você vier a Grayskull, eu vou te castrar! Descubridor, calma a pé, meu filho! Ah, meninas superpoderosas! Finalmente chegaram! Seu macaco, o que está tramando? Lavar cérebro? Por favor! Foi sem querer, querendo! Ah, chafinho! Que bom ver você! Que saudade! Chapéu, sapato, roupa usada! Antigos espíritos do mal! Transformem esta forma decadente e imunda! O de vida eterna! E aí, galera! Beleza! Aqui é o Johnny Bravo! Papá! Gatinho! Pecatinho! Pecó, vecó! Vai ter! Grandes poderes trazem grandes responsabilidades! Irás, eu estou na hora de virar, oi! Ao infinito! E além! Ei, Patrick, vamos caçar a gozinha, vem! Ei, tchote! Ei, tchote! Oi, Zélica! Milva, você fez perna de Pantossauro de novo? Yabadabadu! Hoje é o grande dia que eu estou pronto! Parabéns pra você! Muito, muito, muito obrigado! Gente, eu sou... Mas, o que eu falo? Hi, hi! Pupupu, 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 hoje é só pe... Pessoal! Pupu, pupupu!